Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arano do Futuro de hoje. Hoje nós temos a certeza absoluta que a Palavra de Deus no tema de hoje vai encher o seu coração de alegria, de esperança e de segurança para seguir firme na caminhada até a volta de Jesus. Antes de abrir a Bíblia para o tema de hoje, eu quero lembrar que nós estamos oferecendo todos os dias um vídeo, uma meditação de 2 a 3 minutos no Facebook. Você pode entrar no Facebook do Arena, que é facebook.com.br Arena do Futuro, ver os vídeos, compartilhar, comentar, curtir, tudo isso vai fazer com que a gente consiga alcançar mais pessoas. No Twitter é arroba Arena do Futuro. O nosso blog está dentro do site da TV. Você entra em TV Novo Tempo, tvnovotempo.com.br Arena do Futuro. E também nós estamos no Instagram, você pode encontrar Arena do Futuro no Instagram também. Tudo isso para fortalecer a fé e ajudar na caminhada cristã. Agora nós oferecemos o curso bíblico em DVD, A Verdade. A Bíblia é única, nós cremos na Bíblia. Ela é a Palavra de Deus, é a única Palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos, tinha uma pia ou uma bacia com água. Seja uma pessoa de oração. Ande com Deus todos os dias em oração. Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não importa onde você está, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Deus está chamando você. E agora nós vamos abrir a Bíblia Sagrada para o tema de hoje. E o tema de hoje é sobre a igreja de Pérgamo. Estamos seguindo uma sequência das sete igrejas do Apocalipse. E agora vamos falar sobre Pérgamo. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versos de 12 até o verso 17. Claro, nós não vamos poder ler toda essa carta. Ela é um pouco grande, mas nós vamos ler os versos chaves e principais para que o tema fique claro para você. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Pérgamo representa a terceira fase da igreja cristã. E a terceira fase vai do ano 323 ao ano 538. Claro, da era cristã, depois de Cristo. Outro detalhe, Pérgamo significa altura, elevação. Alguns até acham que poderia caber aqui a palavra orgulho. Mas elevação e altura são as palavras melhores, que definem melhor o significado de Pérgamo. Lembrando uma outra coisa importante. Essa carta e esse período acabam sendo, tanto carta quanto período, mais importante no processo da história da igreja cristã, naquele processo em que o inimigo estava tentando atacar a pureza da igreja. Foi em Pérgamo que as coisas, infelizmente, aconteceram do ponto de vista negativo. Ouça, veja, leia comigo alguns versos dessa carta. Diz assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Você já sabe quem é o anjo da igreja. Já falamos sobre isso nos programas anteriores. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Atenção. Jesus aqui se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Bem, a expressão espada aqui, ela sugere luta. Sugere uma batalha, sugere um conflito. Só que nesse caso a espada tem dois gumes. Portanto, a espada mencionada aqui é esse livro. É a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a espada do cristão. A espada espiritual. E quando diz que ela tem dois gumes, se refere ao Velho e o Novo Testamento. São os dois gumes. E o texto diz assim. Quem escreve essa carta para Pérgamo é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Referindo-se a Jesus. Portanto, já deu para entender que a carta, o período, foi realmente algo fortíssimo. Que exigiu aí essa luta da espada, envolvia a Bíblia e todas essas coisas. Então vamos agora para o versículo 13. Que diz assim. Bem, aqui dois pontos importantíssimos. O primeiro é, conheço o lugar em que vocês habitam e esse lugar é onde está o trono de Satanás. Veja que essa carta começa com uma expressão bem dura. O que o diabo não conseguiu em Éfeso, o que ele não conseguiu em Esmirna, ele consegue em Pérgamo. Eu estive na cidade de Pérgamo, que fica na Turquia, na antiga Ásia. E quando eu fui na antiga cidade de Pérgamo, nas ruínas, eu vi que ali tinha, e tem até hoje, um altar. Claro, são as ruínas apenas, mas tinha um altar. Esse altar era o altar do Deus chamado Zeus. Zeus era considerado o chefe das divindades pagãs. O chefe dos deuses pagãos. E nesse altar que havia na cidade de Pérgamo, embaixo do púlpito, havia como se fosse um aquário. Ou seja, havia um espaço ali, preparado, com pedras e tudo isso. E diz a história que naquele lugar, embaixo do púlpito, do altar daquele Deus pagão, havia uma serpente viva. Então, os rituais naquele templo pagão, eram feitos para os deuses, e embaixo havia uma serpente viva. E na carta, Jesus fala assim, eu sei onde vocês habitam, se referindo agora à igreja cristã. E Jesus falou assim, aí onde vocês estão, está o trono de Satanás. E no final do verso 13, ele fala assim, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que nessa terceira fase, o diabo conseguiria habitar dentro do cristianismo. Lá dentro. E isso aqui é muito sério. Mas muito sério. Por esse motivo, nós estamos dando uma ênfase aqui. Você entendeu? Em Éfeso, o diabo não conseguiu entrar. Em Esmirna, perseguiu a igreja, mas não conseguiu entrar. Agora, aqui em Pérgamo, embora a igreja ainda conseguia manter a sua fidelidade, o diabo conseguiu entrar. E conseguiu dividir a igreja. E se você observar, quando ele fala assim, eu sei que o trono de Satanás está aí no meio de vocês, nos leva a analisar alguns textos do Novo Testamento. Existem alguns textos que são muito curiosos. E a gente vai mostrar para você alguns desses textos. Deixa eu pegar aqui um texto bastante importante, para que você tenha uma ideia. Veja, eu estou abrindo a Bíblia aqui em Atos, capítulo 20, versos 29 e 30. Veja o que Lucas escreveu aqui nesse texto de Atos. Diz assim, eu sei que depois da minha partida, e quem fala isso é Paulo, mas o livro acredita-se que foi escrito por Lucas. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ouviu isso? Não é impressionante? Sim, é impressionante. Aqui o texto diz claramente, eu sei que depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês lobos vorazes. E diz assim, pessoas pervertidas e pessoas que vão fazer coisas horríveis para atrair a multidão. E se você for para a primeira carta que João escreveu, a sua primeira carta, você vai ficar impressionado com o que está escrito aqui no capítulo 2. No capítulo 2, diz assim, versos 18 e 19. Ouça isso, 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvisteis que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Atenção, atenção, aqui está falando do anticristo e dos muitos anticristos. Agora veja o verso 19. Atenção, atenção. Ei, ei, ei. Está na cozinha aí? Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Vem aqui, vem aqui. Você está assistindo, mas está com o celular. Guarda o celular só um pouquinho. Guarda o celular. Aumenta um pouquinho o volume da televisão. Ok? Aumentou? Ok. Então agora eu vou ler o verso 19. Está atento? Ou está muito barulho aí? Pede para o pessoal diminuir o barulho. Pede para fazer silêncio. Porque eu vou ler o verso 19 agora. Olha o 19. Eles, falando dos anticristos, falando do anticristo e dos muitos anticristos, diz assim, eles saíram do nosso meio. Opa! Como diz o mineiro, uai, uai. Veja, eles saíram do nosso meio. Espera aí, do nosso meio? Do meio de quem? Do meio do cristianismo. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você não acha isso incrível? Não acha isso impressionante? Sim, senhor. Sim, senhora. O texto está dizendo que o anticristo e os muitos anticristos sairiam do nosso meio. Ou seja, do meio cristão. Você talvez nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas é o que está escrito aqui. E isso aconteceu em Pérgamo. Na terceira fase do cristianismo. A carta continua. Jesus continuou escrevendo a carta para a igreja em Éfeso. Perdão, em Pérgamo. E veja só a sequência da carta. No verso 13 que estamos analisando, diz que o diabo colocou o seu trono lá dentro. E nos versos seguintes, por exemplo, no verso 14, ele fala claramente. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, como para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aí, no verso 15, ele fala assim. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Espera aí. Nicolaitas? Você lembra disso aí? Nos programas anteriores? Sim. Em Éfeso, na primeira igreja, primeira fase, diz a Bíblia que a igreja rejeitou os nicolaitas. E Jesus aplaudiu. Jesus elogiou isso daí. Mas aqui agora diz assim. Ah, tem aí entre vocês os que sustentam a doutrina dos nicolaitas. Quer dizer que esses nicolaitas não conseguiram entrar em Éfeso, mas conseguiram entrar em Pérgamo. Ou seja, já ouviram aquele ditado que fala assim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O inimigo insistiu, 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 perseguiu, matou, fez tanta coisa, queimou, não sei o que e tal. E agora aqui em Pérgamo, a doutrina dos nicolaitas entra na igreja cristã. E o verso 14 fala de cilada, de engano, de prostituição. Ou seja, Pérgamo é esse período em que mistura o certo com o errado, a luz com as trevas, a verdade com a mentira, a política com a religião. Então, Pérgamo é o período das alianças. É o período em que a luz é agora ofuscada pela presença das trevas e vice-versa, do ponto de vista espiritual, é claro. E essa carta vai chamando a nossa atenção para o fato de que, em Pérgamo, o diabo consegue estabelecer dentro do cristianismo o seu trono. Em outras palavras, estaria surgindo aqui em Pérgamo, o que o próprio Apocalipse chama de sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, ou seja, a igreja de Satanás. Não com esse nome, mas a expressão utilizada aqui é claro, é que o mal entraria na igreja e misturaria a verdade com a mentira. E justamente esse aqui é o período de Teodócio e o período de Constantino. Constantino era o imperador romano, Teodócio era um líder religioso e também Eusébio, outro líder religioso. É justamente nesse período aqui, nesse período aqui. E agora, pasme, atenção você que é evangélico, atenção você que é pentecostal, atenção você que é católico, atenção você que é espírita, atenção você que é estudante da Bíblia, não importa a sua igreja, escuta isso aqui. Você sabia que foi no período de Pérgamo, de 323 a 538, que houve o decreto dominical? Você sabia que foi nesse período aqui que houve a mudança do sábado para o domingo? Nos dias de hoje, muitas pessoas tentam defender a guarda do domingo e rejeitar a do sábado, com argumentos dizendo assim, não, Jesus ressuscitou no domingo e no sábado ele estava na sepultura e tal, e aí Jesus mudou o sábado para o domingo, alguns usam esses argumentos hoje. São argumentos antibíblicos, é claro, porque não tem uma base bíblica teológica para defender essa ideia. Agora, o fato é, claro, Jesus ressuscitou no domingo, sem dúvida, mas Jesus não disse, Jesus não disse que o dia de guarda tinha sido abolido, e não disse que ele havia mudado o dia do Senhor. O fato é, bíblico e histórico, que foi no dia 7 de março do ano 321, quando Constantino assina esse documento chamado de lei dominical. Foi quando um decreto foi feito para que as pessoas pudessem descansar no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana que recebeu mais tarde o nome de domingo. E domingo, se você analisar o significado da palavra domingo, vai perceber que domingo significa dia do sol. Fala domingo em inglês para mim, fala domingo em inglês, fala aí, quero ouvir. Como se fala domingo em inglês? Você sabe, é sun day, ok? Sun day, é domingo em inglês. E o que é sun? É sol. O que é dia? É day ou day? É dia. Sun day, dia do sol. Fala domingo em alemão, é a mesma coisa, dia do sol. Fala domingo em qualquer língua, é a mesma coisa, é dia do sol. Agora fala sábado, fala sábado em qualquer ponto que você analisar. É dia do Senhor, é o dia de descanso, é o sábado do Senhor. Então, foi em Pérgamo que houve a mudança do sábado para o domingo, de uma maneira bem sutil, de uma maneira bem inteligente e bem interessante. Agora, por que que Constantino, juntamente com a sua equipe, lança essa lei dominical, esse decreto dominical? Porque Constantino conseguiu ter os cristãos nas mãos. Constantino conseguiu o apoio dos cristãos, entendeu? Houve uma aliança política entre religião e política. E por que a religião cedeu a política e fizeram acordos e pactos? Sabe por quê? Porque no período anterior, no período de Esmirna, quando a igreja estava sendo perseguida, e aí vem Constantino e assume o poder, Constantino acabou com a perseguição aos cristãos. Constantino chegou e falou assim, chega de perseguição, acabou com a perseguição aos cristãos. E quando ele acabou com a perseguição aos cristãos, ele ganhou o coração dos cristãos. E ao ganhar o coração dos cristãos, Constantino diz assim, eu quero declarar para vocês que eu também sou cristão. Como um bom político, né? Ele declarou que era cristão. Só que Constantino nunca aceitou o batismo. E ele se dizia cristão, então ele conquistou os cristãos. E ao conquistar os cristãos, ele mistura o paganismo com o cristianismo. E torna o cristianismo a religião oficial de Roma, do Império Romano. Só que aí surge algo que seria mais tarde o que a gente conhece como Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque havia um costume naquele tempo, dentro do tempo dos Césares. Dentro do tempo dos Césares. Então, o César passava, as pessoas iam assim, Ave César, Ave César. Então, já havia um culto ao líder romano. E mais na frente, tornou-se oficial esse culto romano. Que passou a ter, então, uma igreja. Como sendo a igreja oficial de Roma. E aqui estava surgindo, então, o movimento religioso de Roma. O movimento religioso de Roma. Que é uma mistura de política com religião. Se você parar para analisar o que é o Vaticano, por exemplo. O Vaticano é uma igreja ou é um país? Fala para mim. O que é o Vaticano? É uma igreja ou é um país? E você vai dizer os dois. Porque o Vaticano é um país. Ok? E ao mesmo tempo, é uma igreja. Eu estive no Vaticano. Então, veja, não tem diferença. O líder romano, o líder do Vaticano. Ele é o quê? Ele é um pastor ou ele é um presidente? Ele é um líder religioso ou um líder político? Resposta? Os dois. Porque ele é o chefe de um Estado. Ele é o chefe de um país. O Vaticano é o melhor país do mundo. Mas é um dos mais poderosos, se não for o mais poderoso. Então, o que eu quero mostrar com isso? Não é uma crítica barata, não é isso. Eu quero mostrar a mistura da política com a religião. Que começou aqui em Pérgamo. Isso que eu estou dizendo é um dado histórico. E a Bíblia menciona isso. Então, essa mistura entre política e religião gerou uma série de consequências. Uma delas foi a mudança do sábado para o domingo. A outra foi que entrou na igreja cristã esses símbolos pagãos, como imagens, como rituais. Quando você vê hoje uma cerimônia da igreja apostólica romana, você vai perceber que tem muita coisa do paganismo. É uma mistura de imagens, esculturas, Jesus, Bíblia, entendeu? Vários símbolos. Vários símbolos. E tudo isso é o que está escrito aqui na carta que Jesus mandou a Pérgamo. Ficou claro? Esse é um assunto impressionante. Se a gente fosse entrar em mais detalhes, você ficaria até assustado. Você ficaria até assustado. Porque isso aqui é algo tão sério e tão profundo que aconteceu no passado e que tem reflexo hoje, em nossos dias. E a carta continua. Então, o diabo, ele entrou. Por que a gente fala que o diabo entrou no meio? Porque o diabo usou pessoas não convertidas que entraram no cristianismo, que eram líderes ali, só que não eram convertidas. E essas pessoas eram instrumentos nas mãos do inimigo. E assim eles foram mexendo em várias coisas. Eles foram mexendo em várias coisas. E isso trouxe consequências terríveis para a vida espiritual de milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. Deu para você entender? Agora tem um detalhe importante aqui. Um detalhe. Quando no ano 380 barra 381, que surge a Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do contexto de Pérgamo, quando surge aqui, então acontece algo impressionante. Por quê? Porque um grupo de pessoas aceita essa nova modalidade. Mas um grupo de pessoas não aceita. E esse grupo que não aceita, é porque esse grupo fica com a Bíblia. E o outro grupo diz assim, não, não tem problema. O importante é que a gente está vivendo em paz. A gente tem Deus do mesmo jeito. Nós somos cristãos do mesmo jeito. Não tem nenhum problema quanto a isso e tal. E o outro grupo diz, não, não. Nós vamos ficar com o que diz a Bíblia. Então houve o quê? Um racha. Uma divisão ali. E um grupo que permaneceu com a Bíblia, começou a perder espaço. Começou a sofrer uma outra perseguição terrível. E aqueles que cederam, que aceitaram, ficaram, entre aspas, numa boa, ali. E aí termina esse período. E quando esse período termina? Termina no ano 538. Justamente quando acontece aqui o edito, o edito chamado Edito de Milão. Sobre isso eu vou falar no próximo programa. Porque no ano 538, quando termina Pérgamo, já termina com toda essa situação que nós acabamos de colocar. E consequentemente, consequentemente, vem o quarto período chamado Teatira. Aí, meu amigo, aí a coisa pega fogo. Aí, aí eu vou te falar um negócio. Aí a coisa complica. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Mas para terminar o programa de hoje, eu quero convidar você a sentar comigo. Vamos sentar? Para a gente ter aquela conversinha final. Vem para cá. Vamos sentar aqui. E vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Agora, me diz uma coisa. O ser humano é livre, não é? Sim, é livre. Eu sou livre, você é livre. Cada um pensa o que quiser, crê no que quiser, faz o que quiser, come o que quiser, acredita no que quiser. Nós somos livres, mas vamos ser bem sinceros entre nós. Vem cá, pode vir mais perto. Vamos ser bem sinceros. Se a pessoa quiser ser fiel ao que diz a Bíblia, tem que abandonar muita coisa, não tem? Quem quer andar com Deus de verdade, tem que se entregar totalmente, você não acha? Eu tomei minha decisão. Eu decidi seguir a Deus. Eu fui sacristão. Entendeu? Eu fui um sacristão. Na cidade de Sorocaba. São Paulo. Hoje eu estou aqui. Por quê? Porque eu comecei a estudar esse livro. E ao estudar esse livro, eu comecei a entender coisas impressionantes. E se você é uma pessoa sincera. E eu sei que você é. Se você ama Jesus, e eu sei que você ama. Você vai seguir o que está na Bíblia. Você não vai seguir nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem o João, nem a Maria. Você vai seguir este livro. E se você seguir este livro, você vai estar seguindo Jesus. E se você seguir Jesus, baseado na Bíblia, você será uma pessoa vitoriosa e vencedora. Quer ser vitorioso? Quer ser vencedor? Tem coragem de seguir este livro? Ou tem medo? Ou está tremendo as pernas aí de medo? Ou você aceita o que diz a Bíblia, ou não aceita, meu amigo. Se você aceita o que está aqui. Se você quer seguir a verdade. Se você não tem medo de seguir a Jesus e a verdade. Então faz o seguinte. Daqui a pouco eu vou orar por você. E aí, está vendo esse site que aparece aqui? Entra no site. Procure uma igreja. Vá até lá. E diga assim, o pastor Luiz me mandou aqui. E você vai conhecer mais verdades impressionantes. Combinado? Meus parabéns. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. E obrigado pelas decisões que foram tomadas. Essa pessoa decidiu seguir a Jesus com base na Bíblia. Unicamente na Bíblia. Senhor, abençoe essa decisão. Que nada venha impedir que essa pessoa seja firme e fiel. Eu entrego a minha vida, a vida também dos meus amigos, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.